O Fluminense veio a Chapecoense, nós viemos a Chapecoense, pra poder enfrentar o time da casa. Bem aqui, eu tô em frente exatamente até a hospedagem, em frente à Arena Condá. Tudo que você precisa saber sobre essa partida de hoje, você sabe que você vai encontrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o Canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Você vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no Canal Raiz Tricolor, se você quiser. Se você não quiser, também tá de boas. E vai acompanhar esse vídeo aqui, que é, como eu falei, o pré-jogo entre Fluminense e Chapecoense. Na verdade, Chapecoense e Fluminense, que será disputado hoje aqui na Arena Condá, aqui na frente, como eu falei. Às nove e meia da noite, com transmissão da Globo pra alguns estados, que tem o jogo do Corinthians também, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco. Esses eu sei que vai passar. Aqui pra Santa Catarina também passa. Enfim, pra quem não tá nos estados ali, São Paulo, Minas Gerais, que vão transmitir. Brasília também não transmite. Pode acompanhar pelo Premier. Esse é o jogo de número 14 entre Fluminense e Chapecoense. Foram outros 13 jogos. Um lá na década de 70, bem antigão. E os outros 12 pelos Brasileirões de 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E bem, o retrospecto do Fluminense é péssimo, né? São duas vitórias, cinco empates e seis derrotas. O Fluminense não perde desde 2017. Nos últimos quatro jogos, empatou dois e venceu dois. Mas antes disso, nunca tinha vencido. Lembra da época em que a Chapecoense era uma pedra no sapato do Fluminense, etc? Então, essa época acabou. E tomara que continue, de fato, sem perder há muito tempo. Mais informações como essa que eu dei aqui, ou até mesmo resultados ao vivo, você pode acompanhar pelo aplicativo OneFootball. O link tá aqui na descrição. Você vai lá e faz o download. Hoje, jogo de Brasileirão. Você acompanha lá pelo OneFootball. E vou dar aquela dica marota que eu normalmente dou, né? Aqui do lado tá aparecendo um QR Code. Ó, tá desse lado aqui, na verdade. Acabei errando o lado. Que é só você apontar a câmera. Você que vê aí na Smart TV, etc. No seu computador. Só se apontar aí no seu celular e fazer o download de OneFootball. De graça. É de grátis. Vamos falar do jogo. Bem, começando a falar necessariamente do jogo. Não tem... É até... Tá aí no título. Tá aí em tudo quanto é lugar. Não tem qualquer... Não há qualquer situação em que vá fazer a gente falar algo diferente de vitória dizendo que foi bom. Não tem qualquer situação. Não, Gabriel. Mas a gente foi expulso. Não, não, não. O resultado final... Você pode até falar. Não, mas a gente deu sorte de achar um empate no final. A gente tava com 16 jogadores a menos, etc. Ok. É a sua análise. Mas a minha análise é... Em qualquer hipótese, se o Fluminense entrar na Arena Kondai e não sair com 3 pontos, já foi uma terça-feira ruim. Já não conseguiu o seu objetivo. E bem, hoje não é pra atuar bem. Quer dizer, é. A gente espera isso. Mas não é... O objetivo não é fazer um bom jogo. O objetivo não é evoluir o trabalho. Hoje é pra vencer. O Fluminense tem que vencer o jogo. Venceu. Aí a gente começa a discutir a atuação. Então, qualquer coisa diferente da vitória, até pelo que a gente vem vendo da Chapecoense, isso eu digo com todo respeito à Chapecoense, mas a campanha é terrível, todo mundo sabe disso. Venceu, a gente discute a atuação. Mas discutir a atuação com empate ou derrota já parte da premissa de que não foi uma boa. O empate com o Juventude foi danoso pro Fluminense, né? Principalmente por se tratar de um jogo em casa, etc. Mas ainda é reparável. Não foi uma derrota, enfim, fiz a análise lá no pós-jogo, o Fluminense evoluiu, pegou um adversário que tá um pouco só abaixo do Fluminense na questão de qualidade mesmo, de elenco, do que vem apresentando no futebol, no Brasileirão, né? Pelo que vem apresentando no Brasileirão. Assim, mas se vencer esse jogo hoje contra a Chapecoense, o Fluminense vai a 7 pontos nos últimos 3 jogos. 8 pontos nos últimos 4, considerando que a gente tinha Atlético Mineiro, né? Nesse cálculo. Não é de todo, todo ruim. E a gente vai pra sétima colocação com uma vitória simples, passa ali todo mundo nos critérios de desempate. Vou até botar a tabela aí pra você poder dar uma olhada. A parte que importa pra gente, o Fluminense tá com 22 pontos, ou em 12º, mas se vencer vem a 25 e passa o Atlético Goianiense no número de gols, no saldo de gols. Então assim, ah, mas essa galera tem jogo atrasado. Tem, dane-se, mas a gente começa o jogo contra o São Paulo no domingo na sétima posição. E isso é ótimo pro moral do time. Agora, como vencer esse jogo, a gente fala agora no bola em campo. Bola em campo na área. E a gente vai falar agora sobre o time do Fluminense. Porque olha só, eu vou partir a análise hoje de 3 prismas, tá? Desfalques, poupado e retornos. São 3 prismas aí que a gente vai ter pra essa partida. Então eu vou começar botando a escalação aqui. A provável escalação dada pelo GE, com o Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, Lucas Clara e Danilo Barcelos, André Martinelli, Iago, Luiz Henrique, Luca e Bobadilha. E aí a partir da escalação a gente começa a conversar. Começando primeiro pelo que mais chama a atenção, que são os desfalques. O Fluminense não terá, por desfalque, dois jogadores nesse jogo. John Arias, a avó dele faleceu. Ele foi liberado pra ir pra Colômbia na segunda-feira. Pra poder, enfim, acompanhar o velório, o enterro junto com a família. E Egídio, que sentiu contra o Juventude no final da partida. Talvez até por isso aquela substituição do Danilo Barcelos tenha sido tão ali feita. Enfim, não sei se tem alguma coisa a ver. Mas, e eu até fui buscar nas fotos de treinamento e de fato Egídio não treinou nos treinamentos seguintes ali. No sábado, no domingo. E não tinha foto ainda da segunda, mas também não treinou. Ou seja, Egídio teve uma lesão. Vai Danilo Barcelos pra partida. Marlon deve estar no banco. Outro que tá fora também, mas aí não é necessariamente o desfalque por lesão, por uma força maior, é John Kennedy. Eu ia até colocar Matheus Martins nessa conta também, mas Matheus Martins até agora não jogou com o Marcão. Então nem considero que seja um desfalque, assim, necessariamente. Mas John Kennedy tá fora porque jogou pelo Sub-20 na segunda-feira. A escolha ali da comissão técnica do Fluminense foi de que se ele jogasse pelo Sub-20, ele conseguiria jogar muito mais tempo. Até fez gol e tal, enfim. Conseguiria jogar muito mais tempo do que ele ficando no banco do profissional. Não teria ali uma minutagem pra poder reaver a sua condição física já debilitada por causa da questão da Covid. O segundo tópico é poupado. Fred foi poupado e aí o que só expõe o erro bizarro de não ter tomado um cartão amarelo na quinta-feira, não ter forçado logo o amarelo pra poder não ter... Não correr risco de, quando São Paulo, por exemplo, levar o amarelo e ficar suspenso, ficar de novo 12 dias parado. Mas Fred foi poupado, por isso o Bobadilha vai ser titular pela segunda vez no Fluminense. A única vez que o Bobadilha foi titular foi justamente na estreia dele quanto Madureira. E ele fez gol, né? Apesar de não ter sido uma boa partida. Vai ter os minutos pedidos por muita gente e, de fato, merece hoje passar na frente de Abel Hernandes mesmo nessa vaga. Apesar de eu não ter muita confiança nos dois, mas espero que essa confiança seja estabelecida no jogo de hoje. É uma ótima oportunidade pegar o lanterna do campeonato, né? Retorno, Caio Paulista. Caio Paulista tá de volta, fica no banco. A gente não deve ter expectativas gigantescas com o Caio Paulista em relação à parte física. Ele entrar e ser o grande jogador que ele vinha sendo até julho. É bom a gente ter calma. Tomara que eu esteja errado, mas é bom a gente ter calma com isso. No banco, a gente ainda não sabe totalmente as opções que viajaram, né? Eu até ia ver lá no aeroporto, mas o voo tinha uma diferença muito grande de horário entre o meu voo pra cá e o voo do Fluminense. Então, não daria pra poder ver lá no aeroporto quais jogadores que viajaram. Mas, assim, uma coisa é fato. O Fluminense terá poucas opções no setor ofensivo. Como eu falei, a gente já sabe que John Arias não joga. A gente já sabe que Fred não viaja, né? Não viajou. John Kennedy e Matheus Martins estão fora. Você ainda tem aí, além desses jogadores, os três que devem ser titulares, né? Luiz Henrique, Luca e na centro avança a Bobadilha. No banco, a gente vai ter o quê? Abel Hernandes e Caio Paulista. E um Caio Paulista voltando a jogar agora. Sem outros pontas, Casares e Nenê, Wellington e Nonato vão ser os meio-campistas ali do banco. Assim, vai sobrar espaço. Quem que Marcão vai levar pro jogo? Enfim, consideram que Gabriel Teixeira voltou a treinar no final de semana, não deve ser ele. Enfim, vamos ver. Pode ser que pinte alguma surpresa aí de Marcão levando pro banco. Eu não acredito em surpresas tão grandes assim pra parte ofensiva. Porque boa parte dessas surpresas que poderiam acontecer estavam jogando pelo Sub-20 e não viajaram pra Chapecó. Sobre a Chapecoense, rapidinho. Eu tentei contato com pessoas que cobrem a Chapecoense, acabei não conseguindo pra ter aquele vídeo aqui. Mas eu fui, enfim, fui estudar um pouquinho a Chape, pelo menos. Eles vêm melhorando, né? A campanha da Chapecoense é... Assim, eu normalmente uso algumas palavras tipo beira ou ridículo e tal. Não, a campanha da Chapecoense é ridícula no Brasileirão. Tá aparecendo aqui do lado. São sete pontos, zero vitórias. A Chapecoense vai terminar um turno, se não vencer o Fluminense, se tomar que não vença, sem vencer no Brasileirão. É... Assim, já tá rebaixado, isso é fato. A Chapecoense não tem como escapar mais. E acho que nem pretende investir financeiramente pra isso. É um time recheado de jogadores desconhecidos em início de carreira. Talvez o nome mais conhecido pra gente vai ser o de Anselmo Ramon. É um atacante que já jogou no Cruzeiro. Enfim, já teve ali os seus momentos. Hoje já tá mais velho, com 33 anos. É... Talvez seja o único nome mais conhecido do time da Chape. Enfim, acho que entendeu ali que já vai cair mesmo. Não tá investindo pra poder, ano que vem, chegar como favorito de novo pra subir da Série B. Assim, do que eu pude observar. Como eu falei, eles vêm melhorando um pouquinho, né? Nos últimos jogos, os resultados foram até um pouco melhores, né? Você tem ali empate com América Mineiro, empate com o Esporte. Empate com o Atlético Goianiense. Enfim, deu uma leve melhorada. Mas nada que vá, assim, mudar muita coisa daquela análise que eu fiz lá no início, não. Dentro do que eu vi das partidas. Teve vantagem quando abriu o placar contra o Atlético Goianiense. Tem muita dificuldade de criar jogadas. É um time que cria muito pouco. E até o Esporte, pra vocês terem noção da fragilidade. O Esporte criou muito contra a Chapecoense. E o Esporte é simplesmente o pior ataque do Brasileirão. Mas disparado. O Esporte tem oito, tem nove gols. É disparado o pior ataque do Brasileirão. Tem oito gols feitos, o Esporte. Em 19 partidas. Então, assim, é um time que não cria praticamente nada. E conseguiu criar muito contra a Chape. O Fluminense vai ter essas oportunidades. Precisa aproveitar as oportunidades. Principalmente no início do jogo. Porque a gente sabe que quando um time tá assim. Foi assim com o Botafogo ano passado. Quando um time tá assim, desestimulado. Lá embaixo, etc. Ele toma um gol rápido. Enfim, um a zero, dois a zero. Acabou o jogo. O cara não se mata mais tanto que ele sabe. Já assimila muito cedo a derrota. O Fluminense tem que ser efetivo. É difícil, considerando que os atacantes que a gente tem. Luka tem três, quatro gols na temporada. Você tem Luiz Henrique, que também não é um fazedor de gols. O Bovadilha só tem dois gols na temporada. Mas, enfim, pode ser ele o cara que vai decidir mais. Você tem Danilo Barcelos na lateral esquerda. Que é um perigo constante junto com o Samuel Xavier na questão defensiva. Enfim, é complicado. Mas tem que achar forma de fazer gol rapidamente. E matar esse jogo o mais rápido possível. Eu acabei esquecendo da informação dos pendurados. André Martinelli e Fred, que não viajou. Mas André e Martinelli estão pendurados. Se tomarem cartão amarelo. Não jogam contra o São Paulo. Agora eu vou falar de arbitragem. E a arbitragem hoje, assim, sendo bem sincero, tá? É bem rápido. Eu não vou gastar muito tempo falando desse cidadão aqui, não. Eu já fiz vídeo sobre ele. Então você sabe de quem que eu tô falando. E eu tô falando dele mesmo. Sávio Pereira Sampaio. É bizarro esse cidadão continuar apitando a Série A do Brasileirão. Ah, Gabriel, pô, mas ele apita muito mal os jogos do Fluminense e tal. Ué. Assim. Mas se você jogar Sávio Pereira Sampaio na busca aí no Twitter, você vai ver que ninguém gosta dele apitando. Nenhum time tolera esse cidadão que é ruim. É fraco. E o irmão dele é árbitro. Ele é irmão do Wilton Pereira Sampaio. Então, talvez isso explique o porquê dele continuar sendo relacionado pra 200, 300 partidas a cada mês, né? Enfim, já vamos pra mais um jogo do Brasileirão apitado por esse cidadão. Bem, aqui do lado tem dois vídeos. Passando a agendinha, tá? Hoje, antes do jogo, a live é aqui no Raiz Tricolor, aqui no YouTube mesmo, diretamente ali da Arena Condá. Antes da partida, por volta ali de sete e pouca, oito horas, às vezes a gente já tá online pra gente poder fazer essa live pré-jogo. E na hora do almoço, na hora do almoço, tem live no Canal 20, ali por volta de 11 horas, lá na Twitch. Beleza? Então é só lá na Twitch do Canal 20. E a live pré-jogo é aqui no Raiz Tricolor, no YouTube. Até a próxima. Valeu!